Olá, boa tarde. Eu sou a Rosângela da Rosa Gumpitz. Eu trabalho com roupa infantil, com as pessoas tão pesquisadas. As roupas são diferentes. As roupas são diferentes. Tem um tipo de cordo e tudo bem diferenciado. Também tem os sujets. Chega de mim, tem o único corpo. E tem as bonecas de roupa da May Gainer. E para os meninas. Tem calça como a face, como é cabunclada. Você pode usar ela desse lado ou... Você pode usar com o outro lado, e aí ela já fica bem descolada. Então temos os gorros, esgorrentes para fazer o kit infantil e da mamãe também. Pode usar junto com as bandanas ou com os cachecóis. Aí você escolhe estampa e monta o seu kit. E aí, para você me encontrar, eu estou no Instagram, um arroba rosa do kit, ou WhatsApp, telefone 999368656.